Olá! Nesta quinta-feira, dia 18, 24 alunos do Centro Municipal de Ensino Dr. Décio Gomes Pereira, Unidade de Ensino Fundamental de Sapiranga, visitaram o Jornal NH. Estamos aqui com a professora e com os alunos, com a professora Michele Passos, e eu queria saber de ti como vocês trabalham o jornal na sala de aula. Então, como eu tenho alunos de quinto ano já, eu procuro diversificar os gêneros textuais tanto para a leitura quanto para a escrita. Então, o jornal vem muito ao encontro dessa diversidade que os alunos produzem na sala de aula. Nós trabalhamos, além da leitura, a produção, como se escreve uma notícia, a gente procura os elementos do Trasquema Scope, como a imagem se enquadra, os assuntos que são abordados, para depois eles também buscarem isso na nossa comunidade e poder produzir notícias autorais. E nós conseguimos fazer bem isso. Como o jornal fala bastante da nossa região, eles encontram familiaridade com os assuntos tratados. E hoje, nessa tarde, o que vocês conheceram aqui no jornal? Então, os alunos se impressionaram principalmente na parte da impressão do jornal. E como tem bastante equipes trabalhando para fazer a mesma coisa. Alguns até comentaram, nossa, não imaginava que era tanta gente para fazer só um jornal. Mas essa diversidade, cada um fazendo o seu trabalho, buscando as notícias e colocando no computador, como vai ser impresso, eles estão bastante impressionados. E o quanto que essa visita pode, a partir de agora, auxiliar no trabalho realizado em sala de aula, junto com o jornal na sala de aula? Então, eu acho que contribui bastante. Tanto pela experiência, para eles ampliarem os horizontes e conhecer novas realidades, que é bastante diferente do cotidiano que eles vivem, da realidade do bairro, da cidade. Para eles terem uma visão de mundo um pouquinho maior, uma perspectiva de talvez aonde queiram chegar. Porque tem alunos que produzem muito bem, se expressam muito bem através da linguagem, da palavra, da escrita. E, de repente, podem futuramente trabalhar em uma grande redação como essa, né? Então tá, muito obrigada pela visita de vocês hoje aqui no Jornal NH. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.